Música No sindicato rural tem várias atividades que proporciona para nós. Foi bem melhor quando eu vim para o sindicato, porque antes eu fazia minhas coisas em escritório particular, quando eu vim para cá, aí melhorou tudo. Música Nós temos aí na área rural, que é a parte de escrita fiscal, temos departamento pessoal, temos a área de despachante e tudo o que precisa. Inclusive aqui na área de pecuária temos vários cursos que ajudam a gente a passar para os funcionários e várias coisas, vários informativos que eles nos fornecem. Música Eu sou bem atendido, faço minha declaração de renda aqui, faço tudo o que eu preciso, só venho aqui e soluciono meus problemas através do sindicato. Música Então o sindicato rural hoje é a casa do produtor. Aqui nós temos tudo o que a gente precisa. Música Meus amigos associados, meus parceiros, nossos produtores rurais, parceiros convidados aqui, autoridades, diretoria da Federação da Agricultura de São Paulo e também aqui as autoridades presentes, vamos agora conhecer a nossa nova sede do Sindicato Rural Patronal de Fernandópolis. Música Nosso sentimento, Nosso orgulho, a nossa honra de poder, junto com todos vocês, com o apoio de vocês, entregar essa maravilhosa estrutura, onde nós vamos estar recebendo os associados, prestando nossos serviços e também nossos cursos do Senar. Música 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 Atuo aqui no sindicato há mais de 20 anos, Nesta nova sede que está sendo inaugurada, nossos trabalhos e serviços prestados aos produtores rurais serão cada vez melhor, atendendo principalmente toda a nossa população e produtores rurais aqui presentes. Música 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 A gente trabalhou aqui um ano. Foi feito aqui um projeto estrutural, também foi feito pelo projeto elétrico e hidráulico da obra, para a gente poder economizar o máximo possível em equipamentos e materiais para a execução dessa obra. Então foi feito um acompanhamento técnico por mim, de todas as fases da obra, em cima de um projeto que foi executado antes do início da obra. E foi nisso que foi traçado o projeto, o segmento do projeto foi aí. Foi aliar exatamente o modelo de escritórios, a parte institucional, a parte de aulas. A gente começou desde o começo, era uma casa velha aí, em torno de uns 300 metros de construção, tinha um barracão. A gente procurou trabalhar com materiais novos, inovadores e também trazer um pouco de modernidade. Então a gente pensou sempre no rústico do sindicato rural, pensando pelo lado do produtor, que tem contato com a terra, trazer esse conceito, mas também fazer dessa forma uma coisa modernizada. Tinha a vistoria mensal aí para ver se estava tudo de acordo, então foi uma obra bem tranquila. Então o maior desafio foi esse, foi aliar mesmo a arquitetura corporativa, a pessoa, o produtor rural, a pessoa mais simples e fazer com que ela se sinta à vontade dentro do nosso prédio. Isso com o mínimo de gasto possível dentro das normas técnicas que exige a BNDA brasileira, entendeu? Eu acredito que com o resultado final o nosso objetivo foi conquistado e a gente conseguiu um acabamento de primeira linha, muito bonito, que o produtor vai se sentir acolhido aqui dentro e satisfeito com o nosso trabalho final. Música 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 Estamos já aqui em Fernandópolis representando o produtor rural há 50 anos. E são esses produtores que lá no início que se uniram, que trabalharam junto aí para a realização da exposição agropecuária, que buscaram fortalecer o setor rural aqui no município, que hoje nós fazemos uma gratidão a eles. Porque essa nova sede, o mérito da nossa diretoria, o que a gente entende que tem o reconhecimento do apoio dos associados e da nossa diretoria, foi apenas aplicar bem o recurso. Vendemos uma sede onde era o sindicato antigo e construímos essa nova sede. Era lá na Rua Brasil e hoje aqui na Rua Minas Gerais. Foi esse recurso que deu condições de a gente ter essa estrutura hoje para receber os produtores rurais. Música 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 O produtor que vem até hoje aqui, ele se associa no sindicato rural e já faz parte da história do sindicato. E já faz parte, é dono já dessa estrutura. Além do serviço prestado através da mensalidade subsidiada pela contribuição sindical, nós temos o serviço prestado e as representações. Então, essa sede foi construída, uma sede para ser histórica no município, para atender todos os nossos produtores rurais e associados de Fernandópolis na nossa extensão de base. E quero deixar aqui o reconhecimento de um homem que iniciou isso há 40 anos atrás, envolvendo todo um sistema, trazendo o Senar para junto ao sindicato rural, que é o doutor Fábio Meirelles, presidente do sistema FAESP Senar, que hoje dá todo o suporte para que nós podemos representar bem o produtor rural. Gostaria, agora, de, com muita felicidade, eu, Marcos Mazetti, junto com todos os nossos colaboradores, nossos funcionários, toda a nossa equipe, de desejar boas-vindas a todos nessa nova estrutura. Legenda Adriana Zanotto